E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e olha o que nós temos aqui hoje, Inazuma Eleven Go Striders 2013, pois é um jogo de Super 11 pessoal, muito legal, Super 11 que acho que pro pessoal aí que... Não sei se os inscritos mais novos aí vão ter pego na rede TV, mas nossa, marcou demais, foi um desenho sensacional que passou aí, agora eu voltei a assistir esses tempos atrás também, e agora eu descobri esse jogo aqui muito louco que é de Nintendo Wii, e nós vamos jogar ele aqui hoje, vamos mostrar pra vocês, porque é um jogo de futebol, só que ele é... É, é diferentão, sabe? É no estilo Super 11 mesmo, então ó, vocês verem aqui, vocês podem ver que nós temos as várias equipes né, bom, vamos fazer uma partida clássica aqui ó, vou pegar a Rayman, mas vou pegar o Super 11 e o segundo, segundo time contra Instituto Imperial hein, é meu, isso aqui tá complicado hein, vamos ver se vai dar bom Aí ó, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que faz, aqui dá pra ver os jogadores que a gente tem, será que dá pra pôr o Fubuki e o Fubuki? Deixa o Fubuki, dois Fubuki no campo vai ser meio estranho, nem sei se dá, mas beleza ali ó, tá bom, tá bom assim mesmo, e vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aí, onde é que vai ser o campinho? Ah, na escola Rayman né pô, nossa mano, muito da hora, é claro que tá tudo em japonês né, é, isso aqui eu assisti uns vídeos aí no Youtube, de um pessoal que jogava, aí tem um vídeo de um canal aí que ensina também como baixar o emulador do Nintendo Wii, como baixar o jogo também Então se vocês quiserem jogar, meu, muito legal hein, vamos lá, eu tô usando aqui, são, são, peraí, deixa eu dar um pause aqui, pra dar uma explicada Beleza, aqui nós temos o botão A que ele vai tocar e o B chuta por gol, são essas duas coisas Aí nós temos um botão que vai correr também, é tudo dá pra você configurar, sabe, e um outro botão que ele vai trocar o jogador, sabe, então, mas vamos ver aqui se a gente consegue roubar a bola e fazer um gol já Olha lá, o Kido tá jogando contra o Kido hein Ih, já vamos começar aqui ó, lá vai o Koenji Nossa, olha que da hora Essa aí é a tempestade explosiva, né Muito legal Esse goleirão aí dos caras é barra pesada, olha lá Segurou o chute com esse ataque aí que era proibido até, pra quem lembra Olha o Kabe Yama Oi, o Kabe Yama Oi, a gente podia ter usado uma técnica aqui Ixi, bobeei, bobeei Mas vamos lá Vamos usar uma técnica aqui especial Ah, a torre Olha essa Tem até umas, acho que, uma versão dublada, só que ela é meio bugadinha Ixi, ah, ia fazer um gol com o Fubuki, que ele tá com o Katsui aqui, né Confunde um pouco esse negócio aqui, mas vamos lá, vai, Kabe Yama Ô, Muro Mano, é muito nostálgico isso aqui Ah, não, caí na armadilha Esse cara é o cara mais chato do Instituto Imperial, viu, né O cara, mas ele, esse cara é chato Ixi, passou Olha, o Tachimukai tá aqui, pô Ixi, lá vai o Fubuki agora A gente aperta e segura o B Daí ele vai carregando os chutes especiais Ixi, juntou com o Koenji Agora vai, filho Não vai ter chance Fogo cruzado Opa Meu chute preferido do DZ, mano O Fubuki e o Koenji junto Com essa dupla aí não tem, não Goleiro, pode soltar que é f... É gol Goro Esse cara também é muito engraçado, o narrador lá E, é claro, também tem um modo história aqui Que eu comecei a jogar Mas... É... É que você começa com aquela Com a Raymond do... Super 11 Go, né Que é o Ender, o treinador deles Mas é claro que eu... Esse aqui, esses caras que são muito mais legais, né E... Mas se você for querer jogar isso aqui Vai demorar pra pegar as manhas, viu Vamos ver o Tachimukai aqui E eu já continuo explicando A mão invencível Nossa, muito louco, né Tachimukai é da hora também, ó Bem, aqui tem goleiro Ixi, agora vai Vai, correndo, segurando o B E o Koenji Pum, esse cara me pegou Então, mas como eu ia dizendo É... Nossa, eu... Apelei pra caramba pra... Pra conseguir... Decorar os controles aqui Porque... São muitos, né E é meio difícil de... Ixi, vai fazer o Pinguim Imperial, mano Não deixa, não deixa não Puta, mano Eu falei que ele ia fazer o Pinguim Imperial Número 12 Mano, o Tachimukai acabou de defender Não sei se ele carregou o especial ainda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, dá Tachimukai aqui é da hora Vai Pega essa bomba aí, Tachimukai Vai, bora Invencível Segura, segura, Tachimukai Vai, vai Boa, mano Esse cão, moleque Não é frangueiro igual o Endo, não Duplo que é o Endo Ô, frangueiro que o Endo é, hein Vai, Kido Ó, o Kido tá carregando já Eu não sei qual que é o chute que ele tem aqui É o duplo bust O que que é isso? É o duplo bust, acho Ah, não Ué Ué, ele emendou o furacão de fogo com o duplo bust Esse aí eu não lembro, mano Ó, o goleirão já até usou o ataque mais fraco O que que vai tomar? Não tem jeito não, filho Aqui é Skuller Rainbow E as musiquinhas que tocam, mano Muito legal Nossa, eu nem sabia da existência desse jogo aqui Eu fui descobrir ele depois que eu Tava vendo o Super Ones Que eu fiquei com vontade de jogar Eu falei, é, será que tem algum jogo aí? Porque até então eu sabia que tinha uns do DS, né Vai, Endo Ó, o Endo nem pra fazer nada Vai, Endo Será que o Endo tem um ataque da hora aí pra usar? Não lembro Cadê? Ele tem um ataque com o Koenji Não tem? Cadê o Koenji? Vem, Koenji Vem, Koenji Vem, Koenji Nossa O cara chutou daí Pro gol Tá maluco, não Não vai, né Pau Usar nível 2 aqui Só pra garantir Que eu não quero tomar gol Mas vamos ver Mano, Emonia, cara O time todo já tá lá na frente E já manda essa bomba pra lá Vai, Endo Vai, Endo Dá o golpe Megaton lá Tem uma coisa muito legal aqui também Que dá pra emendar uns chutes Vou ver se eu consigo fazer um desses aí Nossa, vai tomar gol do Endo? Caraca, o Endo fez gol, velho Que usou tanto o Endo Uma coisa que eu não sei se vocês repararam Mas a voz do Endo é a mesma do Naruto, mano É que eles não dublaram tudo Aí depois que eu vi que não tinha dublado tudo Eu fiquei assistindo o Legendado Eu falei, ué, eu já vi essa voz em algum lugar Onde será que... Aí eu fui ver Era do Naruto Ixi, o Fubuki já tomou aqui Esse jogo aqui você tem que tá meio concentrado, viu Pra ver os ataques especiais aqui Soltar a... Ah, eles usaram o Bush Mas eu vou parar com o ataque especial A torre... A torre batuta Pra quem é membro mais antigo aí do canal Ixi, vai Fubuki Nossa, dois ao mesmo tempo Esse cara é o mais chato, mano Esse grandão aí é o bicho chato, viu Esse cara aí, mano Vai, Kabeama Solta o tamanho do Endo Vai Endo Quebra, quebra ele Endo Nossa, o Kabeama ativou o especialzão aqui Caraca, o Tachimukai Chuta essa bomba, vai Será que o Koenji tá lá na frente? Queria emendar o chute Acabou Acabou o primeiro tempo Bom, mas vamos pro... Pro segundo tempo aqui agora Esse vídeo vai ficar um... Um pouco grandinho, mas... Mas vai ficar legal Acho que tá da hora, né Fazia tempo que não tinha Playzone no canal, hein, pessoal O que vocês estão achando aí? Deixa nos comentários Eu sei que vocês gostam de unboxing, né Mas... O Playzone é uma série também Putz, demorei pra chutar Esse cara aqui também é chato O cabeleiro aqui Vamos lá, pessoal Vai Endo Quebra Kabeama Quebra Nossa Ah, o Tachimukai pega Será que eu gasto? Acho que ele... Não sei quanto que ele tem de poder Vamos nível 2 Vai Tachimukai Manda uma demoníaca aí Que a galera pira Ah, o Tachimukai é o... O bicho é da hora demais, né Vou tentar emendar um chute daqui Nossa, mano Só porque... Aham Vou tentar tsunami de novo Vamos ver se eu consigo emendar algum chute Só pra mostrar pra vocês Mesmo que tá de longe É... É bem legal isso aí Vamos ver, vamos ver Vai passar Aí Mendoco do Coenjo, mano Furacão de fogo Ixi, agora só vai Será que o goleirão vai frangar essa do meio do campo? Vamos ver Tsunami de Coenjo Essa duplinha aí Ah, defendeu Cadê o Coenjo? Cadê o Coenjo? Ah, Kido Você acha que você vai carregar o... O pinguins imperiais aqui na minha frente? Só vai a toco aí A toco Tome esse choque de trovão, Kido Seu lugar é no Super 11 Ah, esse grandão de novo Ele é muito chato Falando que esse grandão é chato Vai indo, vai indo O Kido tá carregando O Kido tá carregando Não deixa não, galera Puta merda Eu falei pra não deixar Mas eu não deixo não Caraca, mano Será que o Tachimukai segura essa aí? Vamos ver, vamos ver Mas que é bonito, é, né? Vai lá, Tachimukai Mete a Mugendo Mão invencível Segura essa bomba aí Tachimukai Pô, mas o cara é mito demais Ou ainda Tem que ser igual a esse cara aí Vamos meter o do Fubuki aí Ah, não Ah, mãe Eu não acredito, velho Eu não acredito Filho da mãe No Fubuki, mano Kido, quebra esse lixo aí Ah, claro que tem falta Não tem nem juiz Mas tem falta, tá? Ah, tá Você vai, você vai conseguir Muita coisa aqui Vai lá, Fubuki O cara já gastou Já gastou especial dele em você Agora vai Nossa, soltou Vem da vã O Eterno Pau Essa pau lá daí O goleirão vai usar a técnica proibida Tomou Gol do Fubuki 4x0 4x0 Ah, o Instituto Imperial tomando de 4 aí, ó Mas vamos lá, vamos lá Pessoal, eu queria saber também Vocês O que que você Se vocês curtirem esse jogo Porque daí se vocês curtirem Dá pra gente Tem a seleção do Japão ainda Pra mostrar, né? Eu quis jogar Caramel Porque é mais nostálgica, né? Mas Tem a seleção do Japão aqui Que é da hora também Ah, a Kabeama parou Não Puta Esse baixinho Ele não faz nada Nunca A série inteira Ele sempre tá lá no time Mas nunca faz nada Aikido Quebra aí Boa Tachimukai Aquele outro Aquele outro ali Ele nem apareceu, né? Ai, como que é o nome Desse baixinho mesmo? Esqueci Cadê o Fubuki? Ah, merda Eu ia tentar o fogo cruzado ali Boa, Goenji Vai, Shuya Shuya, Goenji Cadê você, Fubuki? Boa Exato No momento exato Saiu do carrinho Ainda tá um cruz Só vai E aí, goleirão Vai pegar essa bomba aí? Não vai Tomou Golaço, né? Aqui é Coração das cartas, né? Não, pera Esse é o anime errado Mas vamos lá, vamos lá Dá pra continuar ainda, hein? Será que eu tento sair com o Endo agora? Vamos lá Vamos lá, Endo Cadê o Coenji? Ih, só vai É o... Relâmpago número 1 Não lembro É o... De longe aí Será que... Ô, goleirão Se eu fosse você Eu deixava entrar Ah, pegou, safado Eu sempre achei o visual Desse goleiro aí Muito louco, mano Ele lembrava aquele menino Do... Desenho Super Esquadrão De macacos robôs De perforça já Não sei se vocês lembram Ixi, olha o duplo blush aí, ó Vamos lá, vamos lá Tem goleiro Tem goleiro Ninguém pra parar a técnica Ixi, Mendoko, cara Se o Kabeiyama tivesse ali no meio carregado Dava pra... Amenizar Mas o Tachimukai eu confio nele O cara... O bicho é brabo demais Vai lá Segura essa bomba aí, Tachimukai Tuf, 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 tuf Ah, tô falando, mano O bicho é muito apelão Ih, Fubuka Nossa, o Kido já... Haha, impedida Impedimento no Super 11, mano Essa daí Ô, tem o Kido, né? Vai, Kido Faz um gol contra seus Haha, vamos lá, Kido Você ganha É engraçado que... Dependendo do episódio A técnica mudava de nome também, né? Isso daí era... Era engraçado Tem um bagulho aqui que não deu certo Nossa, o cara viu que eu ativei E chutou daí Será que eu uso a nível 1 do Tachimukai? Vou usar a nível 1 Só pra ver qual é que é, hein? Qual que é a nível 1? É uma fantasma, né? Mãe fantasma Mais clássica de todas, né? Tachimukai O bicho é brabo Acabou E acaba o 5x0 Pra Ray, mano Caramba E aí, pessoal? O que vocês acharam desse jogo aí? Merece trazer de novo? E o Playzone? Ó, não queria dizer nada não Mas o que vocês acham da gente jogar um Dragon Ball Z Budokai Tenkaist 3, hein? Que agora no PC, vamos ver se rola, né? Mas fica tudo aí a critério de vocês, né? Vocês que assistem Então vocês que escolham Que escolhem Enrolando aqui tudo Mas então é isso Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Aí tem vídeo novo toda semana por aqui E meu Super 11, né? Todos juntos Vamos juntos Juntos iremos treinar E é isso aí Um grande abraço a todos E falou Até mais Furacão de fogo Pum